Uma vitória hoje valerá a permanência do time no G4 nesta rodada da Série B. É com esse pensamento que o Goiás enfrenta o ABC em Natal. O goleiro Arley está recuperado de contusão e veste de novo a camisa número 1 do Verdão. No restante, o time é o mesmo do jogo passado. A formação é ousada, com dois meias, Diniz e Marcelo Costa. Tudo isso para buscar a primeira vitória fora de casa na Série B. A importância é grande, até para a nossa torcida se empolgar mais ainda nesse jogo. A torcida aproveitou a promoção, foi no jogo. E uma vitória lá em ABC, com certeza contra o Paraná aqui. Se a diretoria fizer uma promoção, com certeza vai dar mais gênesis que deu contra o Asa. Então há essa necessidade de conseguir essa vitória. O ataque foi importantíssimo nesse jogo, conseguiu fazer os gols. Isso foi importantíssimo para levantar a autoestima desses jogadores que estavam vindo sendo muito cobrados. E nós ali atrás, dessa consistência para eles, para que eles possam ir cada vez estar soltando mais no campeonato. E a gente está conseguindo as vitórias tanto dentro de casa como fora de casa também. O adversário do Goiás, o ABC de Natal, vem de um baita resultado. Conseguiu vencer a portuguesa fora de casa na rodada passada. O técnico Leandro Campos não tem problemas no time e repete a escalação do último jogo. E o objetivo do ABC é conquistar a primeira vitória em casa na Série B. Por isso mesmo a gente vai ter gente de casa, com a nossa torcida. Por isso que a gente tem que estar tranquilo, marcar o forte deles e fazer nosso jogo.